Chora, isto é só para dizer o quanto tu és demais, man Yeah, chuta Girl, tu sempre foste demais Vamos casar ou peça-mão aos teus pais Ainda não te digo que tenho mais e mais E se te agarras a mim tu sabes que nunca caes A pura e tantas, mas só tu sobressais Não tinha por fim, eu não fomas nem sais As tuas amigas têm inveja porque és demais E todos te querem pegar, mas não soustais Que te podem dar estabilidade e anéis Podem subir ao altar e ensinar os papéis Não teremos um ou dois, teremos seis Filhos e contigo eu partilho todos os meus bens O que eu quero é só tu que tens Tenho um apartamento no state para nós vens Desde o 18 até a morte e diz-me quem É que não vê que nós dois ficamos bem Só quero é que tu continues assim Mas fãs nas roupas diferentes, tudo sim Só me imagino contigo, chique Não tenho estado debaixo dos lençóis, ui Só importa nós e o resto que se feliz Se ninguém gosta de ti, eu gosto, és o meu tipo E eu sou do tipo, já reparaste? Não sou bem diferente gente, só o contrário Tudo o que fizeste, sempre me agradaste Mereces sempre completa Já me aprovaste mentes, juras e promessas E os que acariciaste tem prova de vici E tu sabes que viciares Confessa baby Tu és do maris Tu és do maris Tu, 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 tu és Chora e como é que consegues Deixar-me crazy percebes Dizer assim que és um 10 Minha alma te chega aos pés Dou-te tudo o que queres E tô-la por que preferes Conhecendo como me conheces eu sei Que se te fizer princesa faz de mim um rei Tu, 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 tu és do maris Tu, 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 tu és do maris Nosso clave dá sempre o para mais Para mais Tu, 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 tu és do maris Tu, 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 tu és do maris Nosso clave dá sempre o para mais Para mais Se for tudo assim é tudo como quer Dá-me para a vida e não apenas para o pé Não ligas a modas nem no quem entrares nisso Está na moda ser puta beleza para o teu compromisso Se vós tentarem eu deixo apenas um aviso Quando fizer as mãos em cima eu mato esfoli até piso Nunca posto um objetivo nem te vejo como um biso Pensava que eu não deixava então para eles eu mando um tiro Eles não me nervam e eu me mostro o meu fito Quanto mais quero é que eu caio mais eu me arrepito Mudei completamente e até achei esquisito Fazer tanto para alguém meter-me num compromisso Damn girl Chuta Tu és do maris Tu, 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 tu és Baby, onde estás? Cada vez que eu quero te tocar Baby, onde estás? Cada vez que te quero beijar Tu és demais Tu és demais Tu és demais